Oi, gente! Eu sou a Camila Lourdes e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O meu vídeo de hoje é esse vídeo que vocês gostam demais, que é toda a comida que você comeu, eu vou pagar. A temática de hoje é donuts. Olha que mesa maravilhosa, gente! Caçamos um curso pra mim que eu tô de dieta, viu? Inclusive, American Day, obrigada por ter enviado. Envia semana que vem que acaba minha dieta. Ó, temos aqui donuts de paçoca, no valor que vocês estão vendo. Donuts de cookies and cream, no... Cookies and cream, será? No valor que vocês estão vendo. De leite ninho com morango, no valor que vocês estão vendo. Esse aqui com castanha, tipo um ferreiro rochê, no valor que vocês estão vendo. Leite ninho com Nutella, bebê, no valor que vocês estão vendo. Esse aqui é red velvet, né? Que é aquele... não sei o que que é. Red velvet. Red velvet, isso mesmo. Esse aqui é aquele dos Simpsons, famoso dos Simpsons de morango com granulado. E esse é o mais próximo do tradicional, que só tem açuquinha mesmo, entendeu? Uma maravilha de donuts. Cinco minutos é o que cada um tem. Direito a dois copos de água. Cada um faz a estratégia que quiser. Quando você começou a comer, não aguenta? Larga. Vai pra outro. O que aguentar comer dentro de cinco minutos, contabiliza. Lembrando que pode ter preço negativo aqui. Então, faça a estratégia que quiser. Vem pra cá, Carol, Jean, Luiz e Arthur. E aí, gente? Tudo certo? Ricardo, olha esse vídeo, Ricardo. Eu tô só de quebradinha aqui. Só esperando acabar o seu vídeo. Sabe o porquê, né? Exatamente. Já chegou com o cafezinho, né? Já aqui, ó. Já estão, já... Eu tô esperando só um da bola aqui pra ele vir. Bom, gente, então é isso. Tá bonito, não tá? Tá bonito, tá muito bonito. Não, vocês não estão entendendo. Todo mundo gosta de doce aqui, né? Eu amo. Eu tô apaixonada. Que é uma vibe, assim, doce. Eu sou mais doce do que o salgado. Mas eu gosto de doce específico. Donuts. Não é doce. É que você não tá me entendendo. Não é só um doce. Não é só um doce. É uma experiência. É que eu tô com bagunça. Vamos lá, então. A dedanha pra ver quem começa. A dedanha. Pra tela. Cinco. Eu. Pode descer. Seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Carol, você começa. Já estreou o quadro começando. Já se tá. Dois ou um pra tela. Dois ou um. Eu. Lulu, segundo. Ah. Eu pego você limpa. Você escolhe. Ele em terceiro ou você escolhe? Ele em terceiro? Você é o último? Não, não. Eu terceiro. Ele o último. Tá, então tá. Eu não tô falando assim, não. Bom, seguinte, galera. Vamos lá, então. Vamos começar esse vídeo incrível. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. Deu dia, sete, meia. Sábado e domingo. Um. X. X. Vamos embora. Vamos começar. Carol, qual sabor você vai? Eu vou nesse aqui primeiro. Você acha que ele vale alguma coisa? Acho que vale. Um, dois, três. Valeram! Olha, eu sou o tipo de pessoa que eu não vejo. Olha, gente do céu. O canal chegou com tudo. Voltou pro canal com tudo. Nossa, isso aqui. Bora, cara. Nossa! Acabou com um e dez, quinze segundos. Quinze segundos que ela acabou com. Isso pra ver a loucura. Sabe por quê? Porque, gente, eu já comi desses donuts. E, tipo, é bom. Só que é muito doce. Muito doce mesmo. Então, tipo assim, ela deve estar sentindo um açúcar aqui na garrafa. Nossa. Olha aí. Ardeu, deve estar ardendo. Nossa! Deve estar ardendo aqui. Tá, tipo, tá pique o... Cogutites. É. Pique Binders. Nossa. Ganhou. Ela ganhou, gente. Ganhou. Não, sabe por quê? Dependendo do sabor, a gente pode dar sorte. Dois e menos de um minuto, gente. Tem quatro minutos e quatorze ainda, sobrando. Foi um de leite ninho com morango e um red velvet. Foi pro Cookies and Cream. Ficou um papelzinho. Tá ligado. Tá ligado. Ainda não, né? Ó, eu acho, eu, Camila, acho que um dos que mais vale deve ser esse red velvet. Porque... Não, acho que não. Como ele não... Só porque? Porque ninguém vai nele, porque não é tão chamativo. Não, ninguém vai nele. Ah, eu iria no Cookies and Cream primeiro. Eu iria no Nutella. Eu acho que esse ou esse que ninguém vai? Sabe o que eu acho que ninguém vai? Naquele que é simples. Eu vou tocar a produção. Eu vou. Não, ei, vocês estão tirando. Eu vou nele também agora. Agora não, ué. Então ele é negativo, eu não sei. E a produção sabe o que você e o Jean gosta. Não sabe. Não sabe, produção. É, também, ah, não sei. Agora eu não sei. Não, mas também a mina já comeu três. Eu tava, juro pra você, já te falava. Três minutos e vinte e três. Ela foi pro quarto da Nets, pegou um do cinza. Ela não fez um de cada, aparentemente. Na minha cabeça, eu tava pensando assim, mano. Pegou água aqui no meu guardanário. Na minha cabeça, eu tava pensando. Eu acho que eu vou conseguir fazer dois ou três no máximo. Não porque é muito cheio, porque é doce. Amigo, eu já vi que eu não vou conseguir ganhar na quantidade. Minha estratégia vai ser comer o que eu não consegui comer. Minha estratégia vai ser comer o que eu não consegui comer. Entendeu? Por exemplo, é só deixar de comer aquele último lá. Vou comer três dele. Vai que eu ganho, entendeu? Não vou conseguir comer a quantidade. Eu vou comer todo. Meu Deus. Nossa. Cuidado pra não passar mal. Não, se ela diz que vai comer todo, aí a gente vai ficar sem. Miga, eu sou glicosa. Tem mais lá pra repouro. Gente do céu, tá... Véi, se eu pudesse comer um, eu ia nesse. Leitinho do Nutella. A gente tá gravando a competição aqui e a competição tem que ser justa. Você não tá com mais aqui. Dois minutos e trinta e três, a Carol tá indo pro quarto. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinto donut dela. No! Eu não gosto de Nutella. Você não gosta? Tá vendo. A gente se gostasse. Imagina. Vai faltar um desse que é Nutella e um desse que é Nutella. Esse eu vou ter que comer sem sentir o gosto. Quê? Ah, não, tem um do tradutor. Eu já falei que eu sou competitiva? Não, amiga. Não precisa. Seja bem vinho. Dá pra ver que você não é. Um minuto e trinta e oito. Eu só achei que você gostava de donuts mesmo. Não sabia que você era. E a Carol já fez cinco donuts, foi pra mais um, gostou do de leite ninho com Nutella. Foi o favorito? Com Nutella, né? Ah, ele é simples. Ah, tá, um leite ninho com Nutella, não. Só leite ninho e morango, isso. Ele é fácil de comer. Mas tem recheio, tadinho. O de um leite ninho, né? É, Nutella, ele trava mesmo. Na boca, assim. É, pra lá na boca. Ou seja, gente, a Carol não vai fazer o tradicional, o ferreiro rocher e o de paçoca. Dá pra vocês irem um pra cada um. Se o Jean fizer só o tradicional. Eu posso ser o tradicional. Não, o tradicional. Ih, vai ter competição às vezes que eu come mais tradicional. Como eu não vou conseguir comer outro, por causa do tempo, eu vou comer mais devagar, pra não dar pra ele comer. Pro momento todo. Entendeu? Não entendi essa estratégia. Eu vou comer mais devagar. Eu não entendi, não compreendi, mas respeito. Porque se ela acabara metade do tempo, eu ia ter ele pra outro. É sobre isso, amiga. Entendi, entendi. É isso. Então você vai comer esse aí, mas calma, pra ela não comer o quê? Acho que dá uma vez. Pra não sobrar de outro. Pra ele. Pra ele, então. Quem que é ele? Tá delirando. É tanto açúcar na cabeça. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caramba! Que isso? Ela entregou muito. Ela chegou no canal com tudo. Respeita, meu filho. Próximo. Luiz, apartamento que só deve comer um. É, qual você? Ou no máximo dois. Qual você vai... Que isso? O que você aprende de graça? É menino criado em apartamento. Eu nasci na Bahia, filha. Você não vai comer mais que dois. Eu duvido, não vai comer mais que dois. Fala aqui pra mim. Qual a sua estratégia, filhão? Olha, na minha estratégia, na minha cabeça, é o seguinte. Eu vou comer mais que ele. É injusto isso. Eu tô brincando. Você vai explicar. Você vai explicar a sua situação. Como todos são recheados, e na minha cabeça, a produção vai pensar assim. Nossa, todo mundo vai nos recheados, recheio. A galera ama. Eu vou no clássico. Todos no clássico. Pra mim, como ele é o único que é clássico, é o único que não tem recheio, ele deve ser o negativo. Mas ok, o dois, três, foi. Vamos lá. Canal Explique-se. Gente, é o seguinte. É porque a amiga ali, o Arthur, falou. Ele falou assim, eu vou no que ela deixar. Água. Entendeu? Ah, as águas dele, gente. Ele falou assim, eu vou no que ela deixar, porque aí eu ganho um ponto fácil. Eu falei, então, se eu acabar antes de 30 segundos, eu vou querer pegar outro. Eu não vou ficar parada olhando pro vídeo, que não é justo. Eu falei, então eu vou comer devagar, pra quando passar dos 30, eu como rápido. E acabou aquele ali, pra ele não ter o que comer. Entendeu? Pra ele não ganhar um ponto extra. Mas amiga, tem um monte ainda. Mas ele falou que se eu deixasse algum, ele ia comer o meu. Ah, entendi. Pra ele não ganhar ponto fácil, entendeu? Mas eu acho que você entendeu errado. O que ele quis dizer que ia comer, é os que você não foi. Igual, esse que você não foi, esse que você não foi. Comia tão tradicional. Entendeu? Devia ter comido mais um. Mas se eu deixar a metade, ele pode comer a metade e ganhar o ponto, não. Ah, então eu achei que ele podia fazer isso. Não. Tá doido. Ah, então demora. Ó, Lula, acabou com um em um minuto. Tem quatro minutos ainda, dá pra você fazer mais que dois, Luiz. Três. Arrasou, parabéns. Coloca aí, Ricardo. Qual que você iria aqui, Ricardo? Você tá de olho aqui, tá pescando aqui. Ó, se alguém quiser dar uma mordidinha nesse Red Velvet aqui. Me largar? Você pega. Eu tô fora aqui, esperando. Ele não é tão tradicional não, né, Ricardo? Ô, Luiz, esse não, né? O tradicional dos Estados Unidos, gente, ele é só... Ele é amarelinho, só tem um açúcar em cima, não em volta todo, né? Mas é bom, né? É o mais simples dos que tem recheio. Eu imaginei que ele seria mais seco. Calma de você. Deixa eu falar uma coisa que vocês... Vocês sabem se lá, produção, sei o que pediram. Sabe que lá, sei lá, tem salgado, dane de salgado? Tem? Quatro queijos? Não tem com bacon e... Calabrillo. Não sabe? Ó, eu achei que vocês sabiam. Acho que dá pra comer mais um aqui. Aqui, mas deixa eu... Deixa eu te perguntar. Eu posso trocar meu copo de água por um copo de café? Não sei. P.H., o Jean quer saber se pode trocar um copo de água por um copo de café. Mas por mim, eu não lembro, não sei se você desaprova. Pode. Por mim, não faz. Pode. Com mais da azuca ainda. Então tá. Você é o terceiro? É, você é o próximo. Tá. Quando tiver faltando um minuto, a produção pega lá pra você, tá bom? Não quer bom, né? E aí, ele tá no segundo ainda? Irmão, o dente que até dói. De açúcar, você é cara que você tá. Ah, mas você fica mastigando, tá indo ali. Eu vou falar nada. Tem uma dentista que fica indo em outros dentistas. Nossa! De graça! Você não vai defender? Eu vou descer o concentrado que ele tá querendo te deter. Então, eu tenho pra te defender. Posso? É porque a mãe do Jean não faz lente de contábil. O Jean está no processo de fazer lente de contábil. Sempre aquecendo que ele tem esses dentão. Mas ele quer. Se você não entende, dá pra te dar. Mostra os dentão, então. Mostra os dentão aqui pro povo. Aí que é botar lente, gente. Foi pro terceiro? Desse mesmo? É, ele foi com um. Faz sentido. Por quê? Porque vamos supor que ele é 100 reais. Faz 300. Aí vamos supor que você pegou uns de 50, uns de 20, uns de 10. Entendeu? Não é sorte. Na última vez que eu vi a Camis, eu falei, Camis, deixa eu participar de um vídeo. De tudo que eu comer, vocês pagam. Não foi? Foi. É, amigo. Bota aí. Aí eu tive que honrar meu nome. Doeu o coração aí, filho? A massa tá toda aqui, ó. Não, doeu. Você tem 45 segundos, você vai acabar com esse. São três. Foi bem. Se o Jean for nesse, ele tem que fazer mais que isso. Ou seja, você fez um número bom. Porque o Jean come devagarinho, né? Você sabe. O Jean come assim, ó. Ele tá degustando o donut, Luiz. 30 segundos, produção. Pode pegar o copo de café pro Jean. O que eu tô pegando, Lu? Não, você tá degustando. Você tá, ó. Ela fez seis, você fez três. Você é açúcar? Acabou. Pega um guardanapo pra ele. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Foi muito bem, Luiz. Boa. Três do mesmo. Vamos beber água. Jean, qual a sua estratégia de jogo? Eu vou comer... Ah, vou comer esse aqui, eu acho, né? Tá mais perto. Um dos que a Carol não foi, né? Um, dois, três. Foi! Cinco minutos na tela. Nossa, eu acho que... Ele também não tem recheio dentro! Não! Arrasou! Gente! Mostra ali, mostra ali pro povo. Olha, então, entre aspas, fica fácil também. Não, ele é leve. Eu não sei, porque o recheio ajuda muito. O recheio é molinho, aí ele ajuda a descer. É molhadinho, entendeu? Eu acho que o primeiro é leve. Por quê? Agora eu acho que eu consigo enxergar ele. Juro, eu tô lento. Tô vendo tudo lento, slow. Gente, pausa, que pôr do sol lindo. Linda essa pôr do sol. Que coisa linda. Eu preciso chegar em um segundo aqui só pra falar que você não tá sozinho. Amigos, obrigada. Qual que você iria aqui, amigo? Eu em todos. Não, um só. Um só? Ah, um só é de leite. Eu tentei essa aí. Eu ia de Cookies and Cream, eu acho. Cookies and Cream, justo. Caramal de Nutella, meu Deus. É, então, eu ia no leitininho com Nutella, mas depois eu vi esse leitininho com morango e chamou a minha atenção. Eu ia de leitininho com Nutella. Eu ia em todos, eu acho. Tudo bem, então. Com essa mesa, dois de cada. Bom, Jean tá saboreando. Ainda nem acabou um, já passou um minuto do tempo dele. Eu vou fazer um e-mail. Passei um no Red Velvet. Morde de ver no Red Velvet. Ricardo, tá esperando o Red Velvet. Pega, Ricardo. Pega o Red Velvet. Pega, pega. Eu tô ansioso pelo Red Velvet. Vai, vai, vai. Aí, ó. Morde aí pra gente. Aí, ó. Nossa! Eu comi o do Red Velvet. Uma experiência. Uma experiência? É, é real. Gente, a partir do momento que você saiba, que você aprende a usar a palavra experiência, é incrível. Tudo você joga experiência. Aí se vira uma experiência. Eu não vi ele dar um gole do café até agora. Ele pediu café, só deixou saco. Aí ele pediu café pra depois, entendeu? Mas você deve cuidar da sua vida. Nossa! Tô cuidando como se você fosse a minha vida. Olha a minha vida dele, ó. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Gelo! 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 É, JJZ. Ele come igual um esquilo, gente. A boquinha dele é pequena. Ele fica assim, ó. Gente, agora imagina se é o mais caro. Eu tô muito quente agora. Dois minutos e trinta. Chegou na metade da prova. Ele fez um e meio na metade da prova. Falei, galera. Então vai fazer três. Ou seja, vai fazer três. Três. Mas a partir do momento que depois vai diminuindo, né? A frequência. É, já tá diminuindo. O Ricardo tá rachando, mano. O Ricardo tá rachando. Ele gostou muito do Red Velvet, hein. O que é que tinha dele? Olha o que o Dunnets faz com as pessoas aí. O que é que tinha dele? Eu também tô... Começando a ficar... Achar ele também, né? Comecei a... Enxergou ele? Enxergou o momento dele. Vinda a temporada de estúdio, galera. Todo mundo vendo ele. Foi. Foi dois. Você tem um minuto e trinta e oito. Um minuto e meio. Vai que vai, JJ! Ele tá tremendo. Ele tá tremendo. Nunca. Nunca. Ele tá vindo. Agora que era a hora de você pegar o Red Velvet do Ricardo. Mas ele já pegou. Se bem que você tem uma boquinha, hein. Você tem uma boquinha, né? Bora, boquinha. Bora, boquinha. Sabe o que é melhor? Ele tá engolindo mais dentro. Ele só tá empurrando a boca, ó. Ele só tá... Pular do dente, assim, ó. Pra ver se caber inteiro. Ele tá tremendo, ó. Esse é o início. Depois que começou a tremer, fez. Esquece. Boquinha, ó. Meu Deus, meu Deus. Ó! Agora acelerou. Ai, foi. Minha bonhada. Mostra pra que veio. Vai, Jean. Dá o tempo e vira tudo na boca, Jean. Vai, Jean. Enfila tudo na boca, Jean. Vai, Jean! Vai! Morreu na praia! Morreu na praia! Morreu na praia! Morreu na praia! Não, essa boquinha não é assim. Barriguinha, barriguinha. É! Dois donuts de ferreiro rocher. Próximo! E aí, Arthur? Qual a sua estratégia? Difícil. Acho que o Luiz já pegou a estratégia de... Ô, Jean, se eu não quiser acabar de comer, não precisa não, meu filhão. Caramba! Tá? Tá bom? Vai, fala o que você quer. Olha, eu vou comer dois do que eu mais gostar. Depois eu pegar um de cada. Não sei. Vou decidir na hora. Não sei, não sei. Você não falou comigo que só conseguia dois ou três? Eu acho que você já ganhou, amiga. Não tem como comer esses donuts aqui. Todo mundo comeu três. Não, eu acho. Você tá se diminuindo. Um, dois, três. Tá desacreditando de você mesmo. Valeu! Precisa se diminuir, Arthur Piccoli. Ó, pegou o Red Valle. Acreditou não sei, cara. Tá incrível mesmo? Isso é bom demais. Sério? Mas não tá muito doce, não? Não. Tá perfeito. É que eu não conheço essa boquinha. Então eu não tenho problema. Mas parece que é potente. Não. Esse boquinha já fez muita coisa sumida. Você não vai acabar de comer, não? Eu não. Não vou, não. Eu vou aguardar pra mais tarde. Mais tarde? Levar pra minha mãe. Justo. Tá bom, Red Velvet? Hum. Massu. Ai, que beleza. Acabou com um em um minuto e meio. Acabou com um em um minuto e meio. Acabou com um em um minuto e meio. Pegou de leite ninho com Nutella. Ai, gente. Agora que ele começou a comer, eu vou falar. Pra mim, o mais difícil de leite ninho com Nutella tava muito doce. E o Red Velvet também, eu achei muito difícil. Porque assim, não que era muito doce, mas tinha um saborzinho azedo no meio, que eu acho que era o morango, sabe? Aí tava dando um… Não tem morango, não. Tava dando um assim… Isso aí, Red Velvet. Não tem morango, não tem morango. Pra mim, foi os dois mais difíceis. Não vou nem perguntar… Esse aqui foi bem fácil de eu comer. Vou nem perguntar se esse tá bom. Onde você achou esse menino, cara? 24 dedos e 24 horas. Tá rindo à toa, menino, velho. Tá solto. Você gostou dele? Achei legal. Ele é legal, velho. Tem que ter namorado e ainda já terminou. Terminou, terminou. Pegou Yasmin. Se não vai sair… Tô comendo aqui, por favor. Olha a boquinha aí que faz. Olha a boquinha aí, galera. Ó! O Drummond falou assim que foi o beijo mais feio que ele já virou pra ver. Ah! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ele não vai conseguir nem crer. Não para de falar, ué. É. Você tava conversando piada rindo. Mas não é você não, ué. Acho que ele só vai em dois. Eu acho que ele faz o terceiro. Vai rindo que você vai parar. Vai rindo que você vai parar. Eu acho que ele vai tentar, mas não vai conseguir não. Vai rindo muita coisa. A não ser que ele enfie tudo na boca. Um minuto e dez. Será que ele vai um terceiro? Vai. Ou vai entregar o tempo? O que você fará com um minuto? Não vai entregar. Olha, o único que ninguém foi. Nutella com amendoim. Será que vai conseguir ter amendoim? Mas você não falou que não gostava de amendoim. Ele falou que não gostava de amendoim. Não gosta, né? Entregou? Entregou. 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 Entregou pra mim. Você só precisava de alguém te dar uma mão de dinheiro. 43 segundos. Entrega. Entrega seu tempo. Não vai comer mais nenhum. Entregado. Dois donuts. Vamos saber quem levou. Já estou aqui com o resultado. Não li ainda. Não vi ainda o preço. Porque antes deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faço a Maratona Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. Meio dia, sete minutos. Sábado e domingo. Uh! Deixa eu ver. Ai, meu velho. Esse aqui que é o meu, cara. Tem negativo? Agora que é a hora de eu saber se vai ler, eu comecei isso. Só fala se tem negativo. Tem negativo. Poxa, eu tenho uma chance. Ah, um negativo só. Ela olhou pra casa e falou que eu encontrei. O vendedor devendo pro meu irmão 900 reais é ele. Luiz Caldão! Eu não fui naquele! Eu não fui naquele! Eu falei! É óbvio que o gruteiro é cheio. É um negativo. Foi três dele. Temos aqui o segundo lugar com 1.600 reais. Ele, Jean. Segundo? Segundo. Lugar? Ou o terceiro lugar? Então você perdeu. É, segundo lugar de perdedor, amiga. Agora tem que perder. Ah! É o terceiro lugar. Valeu, papi! Jean, você fez 1.600, dois desse aqui que é 800 reais. Amiga, eu comi o mesmo e você comeu. Você ganhou. Agora o vencedor é a vencedora. Karol! E estreou o quadro como? Daquele jeito, 7 mil reais. E o segundo lugar, o Arthur ficou 3.500 reais. Eu quero saber quanto paria. Chegou em perto, mas eu vou te contar um negócio. Ele não era o mais caro. Você não foi no mais caro. O mais caro era esse de 2.500. Que foi por último. Que foi o que você foi, mas eu consegui comer. É. Mas eu comecei só. Ai, cookies and cream. 1.900, 800, 1.500, 2.700 e menos 300. Se eu tivesse tomado 3 daquele lá, ele deveria ganhar. Mas eu não gosto de amendoim. Eu não gosto de amendoim? Mas eu consigo também. Eu não sabia que era de amendoim se não tiver. Se você tivesse usado 3 de lá. Achei que o meio era... Era chocolate. Se tivesse um spoiler. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assista os outros temas que a gente já teve. A gente já teve vários vídeos desses. Se vocês quiserem mais, escolhe aí o tema que a gente faz. Um beijo. Parabéns a todos. Carol destruiu 3 mamães. Já passou. Olha o dobro do meu tamanho, gente. Gente, eu quero muito... Ó, Carol, Bifão, Corbute Itz nesse desafio. Muito bom. E quem mais? Luiz também é bom. Luiz ganhou. Ganha vários. Bom, então é isso. Um beijo pra vocês. Tchau.